E continuando aqui no terceiro vídeo da série aqui de Donkey Kong, no modo hard com o código Tufts Que os dois pelas mundos aqui eu finalizei eles completamente, tá vendo as bandeirinhas erguidas ali Bandeira, tanto a bandeira de bônus e a bandeira dos merda ZK, as duas na cor rosa porque a maioria das fases eu passei com a Dixie Nós vamos vir aqui no Funk e entregar pra ele o item que a gente conseguiu lá com o ultimo boss em cima do mundo Ele vai construir um novo veículo pra nós Esse veículo a gente pode passar por cima das pedras, tanto aquelas como essas como todas, inclusive tendo acesso a essa área aqui agora Kong Cave X, A, 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 B Isso X, A, 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 B, Y Já vamos-se embora Vamos-se embora, subir pra essa área aqui do mapa agora Temos acesso a este novo local Uma área aqui Tem dois mundos liberados São esses dois aí com as bandeiras do Kremlin Vamos vir primeiro aqui nesse Que é esse aqui, que é o terceiro mundo mesmo do jogo, né São dois mundos Como fala? Qual que é a palavra? Deixa eu vir aqui nessa caverna aqui X X Y A X B X Y A X B Como eu dizia, são dois mundos facultativos Você escolhe o que você quiser Só que a ordem mesmo, né A questão de número, qual que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto Esse aqui que é o terceiro mundo do jogo E aqui vamos na primeira fase dele Bases blockade Bases blockade E ali embaixo tem um bônus Encontre um coin Um coin Praticamente eu vou vir aqui por baixo Só que então não é dano nenhum Esses Esses cubarões Sei lá o nome dessa espécie Vamos sair E aí Tinha ó Aqui seria o barril do meio Vindo aqui ó Tem essas Moedas secretas aí Vizinhas Ai merda E aí O que é o barril do meio O que é que é o barril do meio E aí O que é o barril do meio Cuidado Cuidado E tem esse bônus Vamos ouvir de matar os peixes Os gráficos desse jogo aqui Ficou lindo na TV de topo Vocês não tem noção Você que nunca jogou Você que sempre jogou só Não Já no emulador Já é muito lindo Lógico Embora for pouco pixelado Mas mesmo assim Não vai ficar bonito Agora é Na TV de topo Rapaz Cinematográfico Vou seguir aqui a fase Uma ideiazinha secreta aqui embaixo Pra matar o gordininho e pegar a moedinha dele E aí Tá me chegando no fim Outra G Claro que eu não preciso dar dix Pra fazer alguma coisa aqui Pra arremessar ela não Pra pegar óbvio Porque senão Não precisa não Aqui tá Se assim Só alguém aqui Tá de bolsa Tá só a fase Segunda fase Flocket Barrel Vou conseguir terminar de ler Não é igual a ir rodando não Com o Kid né Porque adianta que você nem consegue Taxinho Tem umas coisas aqui também Bananas Mas Mas é uma coisa que vai ser aqui Moeda Antes de prosseguir Tinha um cara aqui que tem De moeda ali também Antes de prosseguir a fase ali Pegar essas bananas aqui Agora antes de prosseguir pro lado certo Eu vou emplacar Antes de prosseguir eu vou emplacar também Porque é cheio de coisa secreta Fora do caminho normal da fase Ah Poderia Precisa que tinha uma abelha ali Cuidado que vai ter um crocodilo aqui Então vai um invisível aqui E leva aquele Pra moeda ali Esperar pra ele passar O crocodilo ali também vem Sampetão Tinha uma moeda invisível Atrás da bananinha Deixa eu cair aqui Entrar aquele barril E tem a letra O aqui Aliás Entrar aquele barril Vem pro lado esquerdo aqui Que tem esses Joninhas que me dão acesso ao bônus Bônus de coleta 20 estrelas Vou acabar a Dixie Que ela é melhor nesse ponto Você vem aqui Você pula e já roda Termina de chegar no barril O que disso Não seria possível É... Que droga 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 a abelha passar novamente agora agora vem aqui pega um passarinho parceiro que ele pega os outros itens que estão lá no alto da tela para mim e segue né a cabelha vou pegar o para matar esses crocodilos dessa forma aqui bem prático cheio de itens ali no top da tela aqui para o passarinho pegar e óbvio se o passarinho encostar nos livros do ensino ele morre né agora acabou claro que é proibido passarinho com um balão azul que eu não sei exatamente quantas vidas dá mas é que eu não sei duas ou três o mundo escondido aqui ó eu vou coletar 60 estrelas Ah esse mundo aqui eu vou vir com o kit que ele é melhor ele é mais gordo então o que acontece ó a estrela que faltou ali eu pegar causa que a Dixie por ser magrinha ela não o corpo dela não ocupa tanto espaço agora o kit não já pega por ele ser gordão pronto falta estrela faltou duas a estrela a estrela ah que merda aqui dá tempo de voltar acho que tá 5 4 3 2 1 deu nossa nem vi aquelas cilhas que faltou ali para trás pegar a letra G chegar no final da fase aqui ó arremesso para lá ó pulo pega o DK e passa a fase e agora só vai que o jogo e agora só vai que o jogo pegar aquela vida lá em cima vou fazer aqui a fase dos que esse nome dos bichos que passam nela vai aparecer já já esse aí ó esse barril TNT tem esse para todos os lados essas cordas um bônus aqui vamos vender o kit bananas Aqui tem uma vida ali. Aqui pega a letra da O. É melhor eu vir com a Dix que eu vou precisar de rodar o cabelo em algum lugar aqui perto. Acho que a gente é aqui, ó. Vamos aqui, roda aqui e pega essa moeda. Tô caindo aqui, deixa eu ver pontos. O ponto é a moeda. É melhor eu vir com o corpo. É melhor eu vir com o corpo. Tem que tomar um certo cuidado. Pronto, se eu morresse ele tem que fazer a fase toda novamente. Vou pegar o DK e passar a fase. Deixa eu ver aqui no joguinho do Swank. Ah, deixa eu ver qual que eu vou. Vou no Endurance. Morrer primeiro perde. Melhor dizendo que errar a mira primeiro perde. Que vacilo. Olha, errei por um milímetro ali. Sai no prejuízo, né? Você perde, você não ganha os itens. Você só pagou pra jogar, mas não ganha. E quando você ganha o jogo ali, você ganha muito mais itens do que você pagou pra jogar. Aí você sai no louco. Mais uma fase aqui na queda d'água. Porque aqui os bairros são diferentes. Olha como eles funcionam aí. Desse jeito aí. Ah, tá aqui em cima. Não sei nem o que eu tô ouvindo. Ah, assim que mata ele não, velho. Ah, que cagada em cima de outra cagada. Vai ajeitar aqui. Slow down, ferro, hein? Caraca, pra que dá esse slow down? Vou me ajeitar melhor. É, olha lá. Eu queria fazer esse trechinho aqui. É, foi aqui que eu morri. Tá, hein? A Jace morreu. Depois eu morri. Agora eu fiz certo. Tá, tem alguma coisa ilusiva aqui? Não, não é aqui não. Ali tem um bônus. Tem quase certeza. Quer ver, ó. Isso aí. Só as serpenta e estrelas. Bora que pegar esse literal aqui, de um jeito Ai Drixie, as bananas, bordo aqui e mato tudo Muito cuidado que eu não errei o time desse barril Não caia na vida ali Ali seria o barril do meio da fase se eu não me engano Aqui tem uma mãe aqui, deixa eu ver se eu acerto Isso acertei para pegar essa vida aqui Agora vamos colocar aqui para o elefante Sugar a aguinha aqui, botar um L Vamos matar os inimigos com ele Jogando e atirando água com R Agora boa parte da fase vai ser com o elefante daqui da frente Tem um bombos aqui As lagrises para liberar o caminho Mate os inimigos Matar as joaninhas, só dar uma carnificina de joaninha Mais uma ultima aqui que parece uma surpresa né Se vai desavisado pensa que não tem mais nenhuma e tem ela lá Você dá de cara com ela e perde o bombos Pega novamente aqui que eu perdi todo o meu abastecimento que eu tinha de água Ah, aqui que tinha um trem vizinho Aqui não tem não, 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 não Estou meio esquecido das coisas do jogo Não precisa nem ficar na dúvida se tem não Está aberto para liberar o caminho Vamos pegar essa aqui também para ficar mais fácil a passagem Agora chega na área de proibido elefante E o elefante vira um barril para a gente usar ele para pegar o DK aqui DK que é guardado por este inimigo chamado COIN Literalmente, o nome daquele que eu pedido ali é COIN COIN com K A próxima fase aqui Fish Food Friends Esse peixe seguindo a gente o tempo todo A gente tem que fazer ele comer os peixinhos aí Todos os animais comestíveis Comestíveis porque tem alguns que não são Na verdade como esse aqui Na verdade todos são comestíveis Porque ele come de qualquer posta que ele vem para frente Só que algumas a gente não pode deixar ele comer Como esse ouriço ali Porque é o seguinte Se a gente deixar esse peixe muito tempo sem comer Ele vai ficando nervoso e vai mudando a cor Quando ele chegar na cor vermelha Aí ele come a gente, a gente morre Então a gente tem sempre que alimentar ele com esses peixinhos Esses seres mais amigáveis digamos assim Para ele ficar sempre de boa e não comer a gente Então é isso Aí a gente tem que vir aqui Pegar o bônus aqui Aí tá vendo? Ele comeu o bicho que não podia e já mudou de cor Ficou mais escuro Desse jeito Vamos a gente pegar aqui as bananas verdes Vamos pegar aqui as bananas verdes Vamos pegar aqui as bananas verdes Mais um Olha já pareceu bem dilatar a moeda O bicho já tá na cor errada Porque ele comeu o bicho que não devia ali Que merda Ai ai que droga Pareça um peixe ali Droga ferrou Ficou vermelho ó Ficou vermelho Ficou vermelho Só que eu levei dando na verdade Feito peixinho ali Foi nem do Desse peixe que não segue nada Vai comer 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 Eu preciso que você fique azul sempre Preciso que você fique pacífico não Pacífico não fique querendo me comer Ai droga 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 Pensei que eu ia fazer merda ali Também Olha o peixinho Comer esse outro também Que eu quero ser azulzinho Clarinho de boa Agora vem pra trás aqui Droga 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 Errei o movimento ali Ele pegou o peixe Peixe não Olha esse espinho Come aí Comer esse outro aí também Esse aí também Agora vem pra trás aqui Eu lembro da G Ah que merda Tem uns peixinho aqui pra fazer ele voltar a ficar azul Não, não come esse Não come, não come, não come Não come Comer o peixe Ah come aí Os peixes aí Tem uma aqui de fato aí Esse aqui também Isso aí Pô criança Come tudo direitinho Agora aqui é a exceção Agora eu vou querer que você come esse bicho mesmo Porque Ele fica no meu caminho Me atrapalha pra acessar esse bando aqui Vamos de matar os inimigos Mesma mecânica Cadê o outro? Pronto, mais dois Isso aí Ai Lascou Lembrei do negócio aqui que lascou Ó Vocês vão ver o que que é Que eu to falando que lascou Tem que refazer a fase Aqui ó Eu precisava da Dix Pra eu Pegar o decalho em cima Tem que refazer a fase Vou até acelerar o vídeo aí Primeiro esquema Que droga véi Refazer a fase inteira véi Que bosta Ele até o Ó Ó Liberou a passagem pro Boss final aqui Que eu mostrei a fase Boss final do mundo aqui Deixa eu mostrar aqui antes de fazer a fase de novo Mas vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.